Música 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 Squash 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 na área irmãozinho Tranquilidade? Tranquilo irmãozinho E você? Deu merda Desabafe irmãozinho Meu canal ta com dois inscritos Que é papai e mamãe E o AdSense ta negativo Squash No inicio É sempre complicado irmãozinho Mas depois Tudo melhora Seis anos fazendo isso Squash Não da mané Bad vibe Irmãozinho Você me desculpa O que que você quer que o Squash faça irmãozinho Um viral Um viral Squash Eu preciso bombar Eu preciso ser o maior youtuber do mundo Entendi Você quer fama Luxúria E fama Os maus do século 21 irmãozinho É porra Agora tu me entendeu filha da puta Mas você sabe que isso Vai te levar a solidão né irmãozinho Foda-se Foda-se Baby baby Do baby Do baby Do biro leib leib Calma Tu não falou essa porra não Que porra foi essa Squash? O seu viral irmãozinho Baby baby Do baby Do biro leib leib Baby baby Do baby Do biro leib leib Irmãozinho Isso é genial Isso é genial Vai bombar Tô indo gravar essa merda agora Genial É o Squash irmãozinho Mas vem cá Que porra significa isso? Uma saudação lá de onde eu vim irmãozinho Baby baby do baby Do biro leib leib Pra você também irmãozinho Porra obrigado Squash Vinte paga Paga sim irmãozinho A E A Muito obrigado Squash Vou gravar essa parada agora De nada irmãozinho Só uma paradinha E quando virar o passar? Isso ai tem prazo de validade cara Tongue Tongue Do King Kong Da minha chulapa Puta que prara Eu vou bombar Eu vou bombar Muito obrigado Squash Tamo junto Ae irmãozinho Manda um abraço pro Dan Less Ah pode deixar aquele vagabundo Aquilo é um vagabundo Valeu Squash Tongue Tongue do King Kong do meu saco Tongue Tongue do meu saco Malditos youtubers Eles quase tá partindo irmãozinho Baby baby do baby do biro leib leib Bom vim aqui fazer uma participação no canal Is Estou muito feliz sou muito fã já há muito tempo E agora que eu botei a carinha os caras vão bombar Ah não é isso? De milhão Ah então olha aqui Em algum lugar tá o meu canal aqui não é isso? Pro pessoal clicar Universo Então vamos todos como a gente combinou? Vamos Um, dois, três e... Alegria! Ahhhh Squash tá partindo irmãozinho Ahhhhhhhhhhh Escuidão, escuidão, escuidão Lala blala 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 Tô raro igual foi ele Parvo de agressão Carvalho 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 Obrigado.